Olá, Deus abençoe! Feliz terça-feira para você, que eu declaro que você tenha um dia abençoado, um dia na presença do Senhor, que você, tudo o que você fizer, onde você colocar os seus pés, as suas mãos, que seja abençoado, que flua, que frutifique em nome do Senhor Jesus. E eu quero lembrar você que tem nos acompanhado, que esteja inscrito no nosso canal, que dê o seu like, que compartilhe as orações com outras pessoas, quando você for dar lá o seu bom dia, que você mande as orações, mande as mensagens para que essa pessoa também inicie bem o seu dia, que seja uma pessoa também envolvida com as coisas certas, em nome de Jesus. Então, comece bem o seu dia, faça a sua parte em nome de Jesus. Amém? Quero ler com você agora o nosso devocional, que diz assim, use o dom que Deus deu a você para agradá-lo o tempo todo, porque quem vai lhe promover é o Senhor. Então, o que nós vemos? Quantas pessoas que têm um dom, têm um talento, mas usam para a carne? Quantas pessoas que nós vemos que têm o dom da música, o dom da voz, o dom da fala, e a pessoa usa para o mal, usa para a carne? Quantas cantoras famosas que nós já vimos, várias, inclusive internacionais, que começaram na igreja, usando o seu dom, o seu talento, para o Senhor, mas foram levadas por uma mente errada, por pessoas, pela ganância, pela ambição de coisas que não eram para elas, não proviam de Deus, e elas foram, se afastaram da presença de Deus. E nós vemos que muitas vezes pessoas talentosas acabavam sendo, trilhando caminhos errados, trilhando caminhos e acabavam em situações muito tristes, algumas com suicídio, outras com depressão, pessoas, porque nós vemos muitas vezes isso, o diabo vai dando corda, ele vai soltando linha para você, aí chega uma hora que ele para, chega uma hora que aquele gás que ele deu para aquela pessoa um dia, de repente ele tira tudo, e aí que vem a depressão, vem a tristeza, vem as angústias. Então, aquilo que Deus colocou como uma habilidade, um dom para você, às vezes você é bom para consolar as pessoas, às vezes você é bom para falar com as pessoas, às vezes você é uma pessoa muito minuciosa, que consegue ver os detalhes, e você pode usar isso para ajudar as pessoas, ser uma bênção na obra do Senhor, às vezes aquilo que algumas pessoas não viram, você está vendo, então você pode usar o seu dom para contribuir, para que a obra seja melhor, para que ideias venham a ser aplicadas, venham a ser colocadas em prática, ou aquilo que já está sendo realizado, que você use o seu dom para que aquilo seja ainda melhor. Então, analise. Quantas vezes você tem aquela habilidade, você toca bem um instrumento, você tem uma voz bonita, você tem um jeito cativante de aproximar as pessoas, de ajuntar as pessoas, use os dons que você tem recebido de Deus, os seus talentos para o bem da obra do Senhor, para ajudar as pessoas, para que você se envolva realmente com coisas certas, que você possa contribuir para que a obra atinja mais pessoas, atinja uma proporção maior. Porque muitas vezes nós temos um número de pessoas que é insuficiente em relação à necessidade que nós temos de avançar, de crescer, de atingir mais pessoas, de ajudar mais pessoas. E às vezes você se pergunta, o que eu posso fazer? Eu só sei fazer isso, eu só sei, sei lá, uma coisa que você às vezes despreza, é algo que pode ser muito útil na obra do Senhor. Então, o que nós vemos aqui? Use o seu dom, use o dom que Deus lhe deu para agradá-lo. Use o dom que você tem para agradar a Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que um dia foram do louvor da igreja, depois saíram, se desviaram do caminho do Senhor, acharam que chegariam muito longe, acharam que aconteceria um boom na vida delas, que agora elas têm liberdade, que não tem que ficar pensando se Deus está se agradando ou não, vai ter a suposta liberdade, que o diabo engana como se fosse uma liberdade, como se fosse uma coisa boa. Ah, não tem mais que ir na igreja, ficar lembrando, ficar me vigiando, vou fazer o que eu quiser. E as pessoas perdem o seu talento, perdem a voz, perdem as oportunidades, têm uma vida destruída, perdem toda a dignidade onde elas tiveram enquanto estavam na presença de Deus. Então, você que entende, todos nós temos algo para acrescentar, todos nós temos algo para contribuir para a obra do Senhor, algo que possamos usar para que Deus venha se agradar de nós. Então faça a sua parte, busque estar na presença de Deus, busque ser um caminho, um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Você que tem um dos ministérios mudança de vida, próximo à sua cidade, à sua casa, ajude, se envolva com as coisas certas. Você que não pode, faça o que você pode, envolva-se com as coisas certas. Nós temos pessoas que não têm realmente uma igreja nossa perto de suas casas, mas quando elas conseguem vir, elas levam bastante jornal, elas evangelizam na cidade, no seu bairro, elas fazem alguma coisa. Elas são evangelistas, elas ajudam na medida que elas podem. E acima de tudo, sendo um exemplo, sendo uma pessoa que saiba como falar, saiba como ser uma pessoa que cativa para as coisas certas, que influencia para as coisas certas, que eleva as pessoas espiritualmente, que quando ela se junta com alguém, não é aquela pessoa que vai rebaixar ela, não vai levar ela para perto das coisas do mundo, as coisas da carne, não. Ela que faz aquela pessoa se aproximar de Deus. Então você tem que ser assim, usar o seu dom, o seu talento, aquilo que você aprendeu para cativar outras pessoas, para que você seja uma benção no seu trabalho, uma benção na sua casa, um exemplo para os seus filhos, para que eles queiram também esse Deus, queiram também essa verdade, queiram conhecer essa palavra de vida, de transformação. Então faça a sua parte. Seja uma pessoa que usa o seu tempo, os seus dons para a obra de Deus, para o reino, para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha atingir outras pessoas. Então use a sua voz, use as suas palavras, use a sua sensatez, use a sua disciplina para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, não fique mais envolvido apenas com você mesmo. Envolva-se com outras pessoas, ajude outras pessoas e principalmente sendo o exemplo, o exemplo do bom cristão. É o que nós sempre temos falado, imitadores de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento para que nós tenhamos um dia ainda mais abençoado, em nome de Jesus. meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na sua presença. E mais uma vez, meu Deus, nós te agradecemos por cada dia, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, para que possamos, meu Deus, usar o nosso tempo, as nossas oportunidades, a nossa vida, meu Deus, para o bem da obra, para o bem do reino do Senhor. E nós queremos graça, meu Deus, Deus, queremos que o Senhor nos abra a mente, nos ajude, meu Deus, a sair da zona de estagnação, de conformismo, meu Deus, para que nós realmente possamos entender e dar valor, às vezes, a coisas que nós nem enxergamos em nós mesmos. Coisas que são tão bênçãos, são bênçãos nas nossas vidas e nós desprezamos. E nós queremos ver, meu Deus, desperta talentos, desperta a motivação, meu Deus, para que essa pessoa faça mais, para que ela se desenvolva, meu Deus, na palavra, que ela possa ser uma pessoa que console outras pessoas, que ajude outras pessoas, que eleva espiritualmente os aflitos, meu Deus, aqueles que estão distantes, que use o seu poder de persuasão para influenciar essas pessoas que estão necessitadas, meu Deus, de uma palavra de mudança, para que venham querer, meu Deus, esse Deus vivo, venham querer essa palavra de mudança, de transformação, em nome de Jesus. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos dê autoridade, nos dê força, capacidade, para fazermos mais e melhor a cada dia a mais, meu Deus, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de enfrentarmos, meu Deus, o nosso dia, com a certeza de que a vitória é nossa, de que o Senhor está conosco, nos abençoando e nos guardando, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.